O que é isso? É isso que eu tenho que falar Cê sabe nessa pinta Parceiro, eu chego aqui pra comparar Piquei moleque sendo um honro microfone E depois eu faço uma música Wary, come, come Porque você não entende, nunca amplifica E com certeza eu mando sua mente pra retificar Vamos ver se ela vai melhorar Mas pro insert assim nem tem como piorar Tem resposta do outro lado Afrão na voz, 30 segundos DJ, aperta o play Claro que tem como piorar Essa situação que é sua Toda vez que eu começar a rimar Aí piora, seu rap só aflora Desculpa, mas agora Você só deplora, falou De contrair, eu sou a contração Você é a pau da conversinha Eu sou a conversão Cê entendeu? Cê cai igual avião da Vorring Anotoros e pra você aviso Warning Porque sua situação fica densa Desculpa, mas agora Você não sai com a mentireza Porque não tem a gentileza Esse cara aqui Hoje pra mim vai ser a sobremesa Tá bom então Entendeu? Pela ordem vocês ouvindo Vocês já sabem Barulho para a Gu Certo Barulho para a Frão Eita Brasil Barulho para a Gu Ajuda a nós Barulho para a Frão Puta que pariu Ficou mais difícil Ajuda a nós aí rapaziada Barulho para o Gu Acordaram então Barulho para a Frão 1 a 0 o Gu Terminou, volta Vai a Frão Solta DJ Desculpa Gu Hoje é o dia da sua morte Batou de frente comigo O aviso Tá sem sorte Cê toma A nota de corte Tá abaixo Não faça rima E sigo sempre no compasso Contra esse cabaço palhaço Aqui não é um circo montado Desculpa Hoje você vai ser lesado E ele falou Que até vai me deixar quebrado É iludido Vai até me deixar quebrado Vai me quebrar É sem zum 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 Meu raciocínio que é quebrado Me chame de parte um Você é só O feijão com arroz Rimando desse jeito Não chega nem na parte dois É tipo vida louca Parte dois clássico Eu faço rap aqui Porque eu sou mais temático Que cara debochado Tem resposta do outro lado Trinta segundos pro Gu Vai DJ Sorta Você falou que é a minha morte Nesse movimento Vida é o sinônimo de suicídio lento Então fica na sua Todo dia é uma morte Você sabe nessa fita Você toma um corte Você falou de vida louca Que Vê não refez Eu sou Freud BK Eu tô com toda parte três Se você não entendeu Parceiro é kamikaze Você falou do Big Meu flow deixa eles hipnotize Mas você não entende a regularidade Você sabe não tem a sensibilidade Porque você é pesado igual graveto Você fala de coriga Só que eu sou um hitlager Você é comédia Você é apenas verit leto Pega essa então Pela ordem Vocês já sabem como funciona Barulho para a Frou Barulho para a Gu Gu está na próxima E aí